E aí galera, bagagem do lotor do outro lado Será que cabe? Agora deu bom, hein? Tá lotando aí, viu? Ainda tem esse embarque aqui, ó Tem mais seis embarques aqui na saída da cidade No ponto de apoio Pra quem não sabe aí Pra quem não sabe aí Dá pra embarcar aqui na rodoviária No ponto de apoio Vê o malabarismo aí, ó Pra conseguir encaixar essas malas ali, hein? 18-365 O prefixo da máquina Marcou o polo G7 Acho que é ano 2011 Deu certo, hein? Encaixar ali Encaixar as malas Agora tem a segunda parte ali Na saída da cidade O escritório, olha aí O que é? O que é? O que é? O que é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.